Gatinha Quando veste aquela roupa de menina engraçadinha Ouvir o som da mota fica toda assanhadinha A saia bem curtinha, um tremendo torpão Sentada na motinha chama logo a atenção Quando veste aquela roupa de menina engraçadinha Ouvir o som da mota fica toda assanhadinha A saia bem curtinha, um tremendo torpão Sentada na motinha chama logo a atenção Mas ela fica tão bonitinha Quando mexe a cinturinha Ela fica assanhadinha E vem à mota para dar uma voltinha Gatinha Gatinha Quero ver-te aqui fazer a dança da motinha Gatinha Gatinha Quero ver-te aqui fazer a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da maldinha Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da maldinha Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da maldinha Quando veste aquela roupa de menina engraçadinha, ouvir o som da mota fica toda assanhadinha A saia bem curtinha, com tremendo corpão, sentada na maldinha chama logo a atenção Quando veste aquela roupa de menina engraçadinha, ouvir o som da mota fica toda assanhadinha A saia bem curtinha, com tremendo corpão, sentada na maldinha chama logo a atenção Mas ela fica tão bonitinha, quando mexe a cinturinha, ela fica assanhadinha E venha à moto para dar uma voltinha Gatinha, gatinha quero ver-te aqui fazer a dança da maldinha Gatinha, gatinha quero ver-te aqui fazer a dança da maldinha Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da maldinha Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da maldinha Gatinha